Vamos orar juntos. Pai Celestial, é tão certo que minha mãe não se esforçou em vão. Oro para que todas as mães dos homens e das mulheres neste salão deem ouvidos a isso, se não estiverem no céu. E agora, me ajude a fazer a minha pequena parte aqui em relação a esse tema. Em nome de Jesus. Amém. Então, o meu título é Vivendo para a Glória de Deus no Casamento. E aqui está o meu ponto principal. Para o seu casamento fazer Deus parecer glorioso, você deve estar mais satisfeito em Deus do que no casamento. Esse é o objetivo da mensagem. E a suposição vem da mensagem do Al Mohler. Elas são uma repetição, vocês ouviram isso, mas a suposição é assim. Ele lançou as bases e agora eu vou edificar sobre elas. A suposição é que, por trás deste ponto principal, Deus está na frente e o casamento não. Deus é infinitamente importante e o casamento é de importância secundária. O universo é de importância secundária. Você é de importância secundária. E Deus é de importância suprema. Se você acredita nisso, você está totalmente fora de sintonia com o mundo e com o que está acontecendo nele. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E sua grandeza é insondável. Essa é a suposição subjacente a este ponto. Então, Deus é a realidade última do universo. Nós não somos. O universo não é. O casamento não é. Somos derivados. E o universo é de importância secundária. Deus é supremo. Nós não somos. Todo o resto existe para Ele, por Ele, como diz Colossenses 1,16. Tudo, tudo o que existe, portanto, destina-se a magnificar a glória da realidade de Deus. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, os que criei para minha glória. Isaías 43. Paulo amava celebrar esse Deus. A fonte, Deus, o sustentador Deus, o objetivo vem dele, através dele. Para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória por isso. Para sempre e sempre. Tudo o que existe, inclusive o casamento, existe para a sua glória. Portanto, existimos para fazer com que Deus pareça grandioso através de nossos casamentos, como telescópios. Não como microscópios. Porque os microscópios fazem com que pequenas coisas pareçam maiores que são. E os telescópios fazem com que coisas inimaginavelmente grandes pareçam mais com o que são. Ou, dito de outra forma, os microscópios fazem com que a aparência da realidade se afaste da realidade. E os telescópios fazem com que a aparência da realidade se mova em direção à realidade. Portanto, o casamento existe para ajudar o aparecimento de Deus na mente das pessoas, para avançar em direção à realidade. Porque não é real em suas mentes. Eles não têm nenhuma noção de como Deus é. E tudo existe para mostrar às pessoas como é Deus. Inclusive, o nosso casamento. Então, deveríamos ser como telescópios. Agora, para isso acontecer, os maridos e as esposas precisam ver a glória de Deus como ela é. Mais verdadeira, mais real, mais bonita, mais valiosa do que qualquer coisa. Inclusive, um ao outro. É a única maneira de isso acontecer. Se o seu casamento faz com que Deus pareça glorioso, você deve ser mais feliz por conhecer a Deus do que por ser casado. Se você está feliz por ser casado, Deus deve trazer mais satisfação ao seu coração do que ela, ou ele, ou o sexo, ou os filhos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro nessa família em que eu me comprasa, mais do que a ti. Minha carne e o meu coração podem falhar, mas tu és a força do meu coração e a minha porção para sempre. Essa é a chave que fará este casamento. Fará Deus parecer valioso. Fará Deus parecer satisfatório. Fará Deus parecer verdadeiro, real, precioso e lindo. se ele for muito mais lindo para nós do que somos uns para os outros. E mais satisfatório do que somos uns para os outros. Ora, como isso acontece no casamento? Na maioria das vezes, eu acho, quando chegamos a este ponto, vemos Efésios 5 com razão e vemos uma estrutura complementar de liderança sacrificial masculina e uma bela e humilde submissão a essa liderança para acompanhá-lo e ajudá-lo a torná-lo realidade. E dizemos isso glorifica a Deus porque é uma bela parábola da glória, da redenção de Cristo na igreja. E isso é verdade. E merece muitos sermões. Como o Lígan disse, muita oração, muitos poemas e canções. Isso acontece. Penso que chamamos menos atenção para o fato de que encontrar uma satisfação superior em Deus é a chave para liberar o tipo de longanimidade que será necessária no casamento para a glória de Deus durante 47 anos, como os meus, ou mais, ou até que um de nós morra. menos frequentemente chamamos atenção para o fato de que existe uma raiz, existe uma fonte, uma fonte para o tipo de morte diária, horária, anual e de décadas que será, que será necessária para amar esta mulher ou este homem de tal forma que Deus receba a glória. De onde é que isso veio? Essa é a questão chave. A abnegação para realizá-lo ano após ano e após ano. Eu estava parado no estacionamento do restaurante Parkins no sábado ao meio-dia para me encontrar com um camarada, um camarada acho que não sou mais pastor, mas outro pastor, um pastor da cidade, vamos almoçar juntos a uma hora no sábado, cheguei um pouco mais cedo, estava sentado lá e aqui está a pergunta que me veio à mente. Como você cobre, como o amor cobre uma multidão de pecados? 1 Pedro 4,8 Tiago 5,20 Você é casado com um pecador. Seus filhos são pecadores. Há uma decepção diária na vida, na igreja, no lar. Frustrações, decepções, sonhos que não se realizam. E se isso não for resolvido, se você não conseguir encontrar uma maneira de cobrir esses pecados, o amor os cobrirá, então você não os considerará ou eles não deixarão você irado, irritado, ressentido e insensível. Isso vai acabar. Então, estava sentado lá pensando como isso funciona? como o amor faz com que você não responda dessa maneira? Me veio a mente Galatas 5,6 nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor e estou acrescentando para cobrir todos esses pecados da minha família, da minha igreja e dos meus amigos. e então me pergunto fé em que? Que ato de fé libera um amor que cobre os pecados e me mantém felizmente envolvido em todos os meus relacionamentos sem amargura, raiva, ressentimento e dureza? e aqui está a minha frase que creio que o Senhor me deu. É um resumo do ensino bíblico no qual venho pensando há cerca de 50 anos e fiquei tão feliz com essa frase que enviei para mim mesmo por e-mail. Essa é a minha maneira de fazer anotações para não esquecer das coisas. É apenas dito rapidamente no e-mail e envio Piper e quando cheguei em casa depois desse almoço coloquei no meu diário e agora aqui estou falando com vocês e isso nem está no meu manuscrito. Eu tenho 13 minutos e nem vou usar todos eles. Então, não se preocupem. Aqui está a minha frase. Esta é uma frase que John Piper deve se emocionar com a certeza de que é real. Se a minha fé produzir um tipo de amor que irá cobrir uma multidão de pecados no meu casamento nos meus filhos na minha igreja na minha família para que eu não seja um marido pai amigo que tem pena de si mesmo mesquinho duro deprimido desanimador inútil mas sim alguém que serve e ministra proativamente dando as outras pessoas o benefício da dúvida. Aqui está a minha frase. se eu me lembrar ela não está aqui Piper, você tem um futuro comprado com sangue inexprimivelmente feliz e totalmente merecido você tem um futuro comprado com sangue inexprimivelmente feliz totalmente merecido isso é realmente importante se eu puder crer nisso em cada momento de conflito em cada momento de decepção em cada momento de frustração em cada instante enquanto olha para o mundo eu serei um homem amoroso se nossos casamentos vão exibir Deus gloriosamente satisfatório então devemos encontrar mais satisfação nele do que em qualquer outra coisa outra coisa qualquer coisa especialmente o casamento o casamento será preservado para a glória de Deus moldado para a glória de Deus adoçado pela glória de Deus quando a glória de Deus for mais satisfatória para as nossas almas do que o casamento ou qualquer outra coisa o que leva apenas uma breve aplicação para os pastores ou qualquer pessoa pais que tem qualquer responsabilidade de ensino se quisermos que os casamentos na nossa igreja glorifiquem a verdade a beleza e o valor de Deus acima de todas as coisas precisamos pregar mais sobre Deus do que sobre o casamento estou pensando ligam isso não contradiz o que você disse quando você disse isso quando você disse temos que ensinar sobre isso tudo o que você disse está completamente certo ok você ouviu isso e agora vou acrescentar e é melhor semana após semana tornarmos Deus central em nossa pregação não o casamento não o casamento mas o Deus todo poderoso tem que levantar dessa congregação isso é tudo para nós isso é tudo ele é a minha satisfação isso nunca decepcionará seu povo não importa como seja a cultura a maioria dos jovens chega ao namoro ao noivado ao casamento sem nenhuma grande visão de Deus como ele é como ele age quem é ele eles não carregam uma admiração total por Deus nem uma reverência por ele nem uma entrega absoluta a ele e nem uma satisfação profunda nele a maioria dos jovens no limiar do casamento não estão obcecados por Deus eles estão obcecados com o mundo e o mundo pelo qual eles estão obcecados é incrivelmente omisso em relação a Deus e quando Deus se intromete em algum vídeo TV ou filme ele fica totalmente distorcido esse é o mundo pelo qual eles estão obcecados em vez de estarem obcecados pela glória de Deus Deus não é prioridade os jovens não carregam o quão grande é Deus eles não carregam o quão central é ele ele é deixado de lado eles não carregam o quão puro é ele ele é disperso em suas vidas e eles não mostram o quão todo determinante é Deus não para eles ora eles não gastam tempo buscando buscando crescer na visão e no sabor da glória de Deus onde um jovem casal faz isso onde os homens e as mulheres da sua igreja fazem isso onde eles buscam um sentido um sentido profundo inabalável e moldador da realidade da glória de sua eternidade da glória de seu conhecimento de sua sabedoria de sua autoridade da glória de sua providência da glória de sua palavra a glória do seu poder a glória da sua pureza a sua confiabilidade a sua justiça a glória da sua paciência a glória da sua obediência encarnada a glória da sua ira a glória da sua graça a glória do seu amor onde o que está acontecendo ora a minha sensação é que se pensarmos na nossa pregação e ensino produziremos os casamentos que farão com que Deus seja glorificado principalmente ao lidarmos com dinâmicas relacionais em vez de Deus seremos como pessoas que querem manter o planeta Marte em órbita fixando grandes foguetes gigantes em ambos os lados se o sol não estiver no sistema solar não será promissor então repito como ponto principal se quisermos que o casamento glorifique a verdade a beleza o valor de Deus devemos ensinar e pregar de modo a deixar a impressão de que Deus é infinitamente mais importante que o casamento a impressão sentida deixe-me encerrar assim 1995 meu filho o meu filho mais velho só temos cinco filhos eu me sinto tão fraco porque sou uma daquelas pessoas no aeroporto que te admira e não apenas porque você é corajoso então 1995 meu filho mais velho ia se casar e surpreendentemente me pergunta se eu escreveria e leria um poema para o casamento dele uau o único filho que fez isso talvez seja porque ele foi o primeiro de todos os outros isso acabou de me ocorrer mas ele fez e eu escrevi um longo poema e vou ler a última estrofe ou algo assim porque seria acho que é auto-explicativo sim ame-a ame-a mais do que a vida ó ame a mulher chamada de sua esposa vá amá-la como seu melhor plano nada além deste empreendimento mas para que o seu amor não se torne uma fachada de tolo certifique-se de amá-la menos do que a Deus não é sábio nem gentil chamar um ídolo por nomes doces e se dobrar como se fosse humilde perante a imagem do seu Deus adore acima da sua melhor amada na terra o único Deus que lhe dá valor e ela saberá em segundo lugar que o seu grande amor também é graça e que suas altas afeições agora fluem livremente de um voto abaixo dessas promessas feitas primeiro a você por Deus nem desaparecerão por serem desviados pela corrente da alegria do céu que você estima e aprecia mais do que o fôlego e a vida para que possa dá-la a sua esposa o maior presente que você dá à sua esposa é amar a Deus acima da vida dela e assim peço-lhe agora essa bênção vá amá-la mais amando-a menos amém amém Obrigado.